Olá, eu sou o professor Alex Estouco e a prosa aqui é sobre viola caipira. Bom, então aqui eu vou trocar as cordas da minha viola e eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com você todo o ritual que eu uso ao fazer esse processo. Inclusive, nesse vídeo, ao longo desse vídeo, eu vou estar mostrando para você qual a relação do palito de dente com tudo isso aí que eu vou estar te mostrando. E olha, eu tenho certeza que muita gente ainda não sabe disso. Então, já vai deixando seu like aí, se não for inscrito, inscreva-se no canal porque toda semana eu venho trazendo novos conteúdos como esse. Pegue sua viola e vamos lá! Essa aula aqui vai estar disponível tanto no meu canal do YouTube quanto lá no meu curso online de viola caipira. Que, aliás, se você estiver assistindo essa aula no YouTube, no primeiro comentário eu deixei o link aí para que você possa saber mais sobre o meu curso de viola caipira descomplicado. Bom, eu estou aqui com um encordoador ou enrolador de cordas e eu vou estar usando isso aqui para ser mais rápido, né? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar todas as cordas. Então, eu vou pegar um enrolador de cordas, vou colocar na tarraxa e vou ir desenrolando a corda até desenrolar totalmente ela daí. Então, esse é o processo que eu vou fazer com cada corda. Bom, então está aqui, tirei a primeira corda. Eu vou fazer um corte no vídeo e eu volto quando todas as cordas tiverem sido retiradas já do instrumento. Então, a primeira parte está feita, todas as cordas foram retiradas. Agora vai uma parte bem importante que eu gosto sempre de fazer quando eu retiro todas as cordas do instrumento. Perceba que o braço da viola, ele fica com a gordura, né? Tipo, as cordas ali, elas vão enferrujando, vão ficando mais velhas, vai pegando poeira, vai formando uma graxa ali, uma coisa parecida. Então, a gente vai passar um produto aqui, ó, que nada mais é do que um lustra móvel aqui no braço da viola, para ela ficar até mais macia na hora de tocar. E só para lembrar, eu não estou sendo patrocinado por nenhum dos produtos, nenhum dos acessórios que eu estou te mostrando aqui. Bem, enfim, eu vou abrir aqui e a gente vai passar. Agora vem a relação do palito de dente com a limpeza do braço da viola. Se você perceber aqui, ó, no cantinho do traste, acumula um resíduo aqui, né? Então, esse a gente vai passar no cantinho de cima e nos dois lados do traste aqui, ó. A gente vai passar esse palito de dente para tirar esse resíduo que fica ali no traste, né? Isso aqui acaba ajudando a enferrujar o traste, inclusive, né? Então, vamos lá passar em todos eles, no lado de cima e no lado de baixo, nos dois lados, né? Então, vamos passando aí até chegar lá no final. Agora, com a flanela, a gente vai passar aqui para tirar todo o excesso, né, do produto. Vamos tirar todo o excesso primeiro. Agora que a gente retirou o excesso, a gente vai passar novamente a flanela agora mais detalhadamente aqui no braço da viola. Para tirar mesmo o produto, para retirar e deixar o braço bem. Pode ver que ele vai ficar mais lustro, né? Ainda a gente não está lustrando, mas depois a gente vai lustrar. Bom, agora com a flanela mais seca a gente vai lustrar, né? Todo o braço primeiro, né? Bem casa por casa aqui, eu lustrando. Então, vai ficar bem macia na hora da gente tocar. Bom, tudo certo aqui. Essa parte aqui a gente finalizou. E agora vamos começar a colocar as cordas na viola. Bom, só por curiosidade, a corda que eu vou estar utilizando é essa aqui. Existem outras marcas que eu também gosto. E também não estou sendo patrocinado por essa marca. Bom, o primeiro e o segundo par não tem segredo nenhum. Tem que só cuidar na hora de desenrolar aqui, né? E pode ser qualquer uma das duas, em qualquer um dos lugares, em qualquer um dos pares aqui, né? Na hora de colocar aqui, ó. Às vezes você vai colocar a corda aqui e ela não passa. Ela fica batendo ali. Dá uma dobradinha nela em cima aqui e ela vem embora. Cuidado na hora de esticar a corda aqui. Esticar a corda no braço da viola até chegar na tarraxa. Para a corda não fazer um nozinho no meio. Se ela fizer um nozinho, provavelmente ela vai quebrar já antes de você colocar. Então eu vou colocar aqui bem no comecinho aqui, bem no furinho aqui, né? E, ó, eu vou deixar sobrando bem pouquinha corda aqui, ó. Bem pouquinha corda. Bom, então eu vou usar aqui novamente o encordoador ou o enrolador de corda. E vou enrolar ela até ela formar um carretel. Bom, aqui só cuidado para ela não sobrar muito pouquinha corda ali, senão ela vai escapar, né? Vamos ver se assim vai dar certo. Tá, eu só ainda não vou afinar nenhuma dessas cordas. Eu vou colocar todas. Presta atenção aqui se ela ficou no lugarzinho certo, né? E aqui também. Vai ter uma marquinha ali da tua viola. Procura colocar bem certinho na marquinha onde estava a outra. Bom, agora eu vou fazer mais um corte no vídeo. E eu volto quando estiver colocando o terceiro par. Ah, só voltei antes porque eu lembrei do outro detalhe. O primeiro par aqui, ó, é a cor prata. O segundo par é o roxo. O terceiro par é a verde. E o quarto par é a preta. E o quinto par é a vermelha. Eu voltei aqui no terceiro par porque agora ele tem uma ordem. Sempre vai ser a grossa primeiro. Então, grossa, fina, grossa, fina, grossa, fina. Grossa, fina, grossa, fina, grossa, fina. Sempre lembrar disso aí. Porque eu no começo também já me atrapalhei com essa ideia aí. Chegar na hora de colocar as grossas e as finas aí. Quando é que vai primeiro. Inclusive, uma vez já coloquei invertido também. Então, eu já estou falando para você gravar isso aqui na sua mente. Grossa, fina, grossa, fina, grossa, fina. Então, vamos lá para o terceiro par. A mais grossa agora. Chegou até aqui, vamos ver aqui. Pode ver que ela está sobrando, mas não está sobrando muito. Então, o terceiro par, a gente vai colocar ela sem cortar nem um pedacinho dela também. Que nem a gente fez nos outros. Segura com a ponta do dedo aqui, né? Para ir formando esse carretel. Senão a corda fica tudo enviado. Outra coisa. Só passa a corda uma vez aqui na hora que você colocar no buraquinho aqui. Porque eu já vi casos do violeiro colocado na duas voltas para dentro ali. E a hora que arrebenta a corda e tem que trocar rápido. É um sacrifício de tirar a corda daí. Então, lembre-se disso aí. Só passa uma vez ali. Segura aqui, ó. Com o dedo de cabrinho aqui, ó. Mantendo a corda sempre esticada. E vem enrolando. Às vezes, você está numa apresentação ao vivo. Arrebenta uma corda bem no meio. E você não consegue tirar ela rápido para você... Você vai ter que ter um tempo curto para você trocar a corda, né? Se você não tiver uma viola reserva. Existem casos que, às vezes, a corda arrebenta aqui, ó. E eu já fiz muito dessas. Da gente pegar só a frouxa um pouco lá, ó. Você tem bastante corda sobrando aqui, né? Puxa aqui, coloca ela dentro desse furinho aqui. Dá uma enrolada nela. E afina. E é mais rápido, às vezes, do que você tirar e trocar a corda. Então, fica aí mais uma dica. Bom, vamos aqui, ó. Corda grossa, não finta o par. Chega aqui. E ela não vai para frente. Então, aqui, ó. Nesse caso, se dobra um pouquinho aqui a pontinha da corda. E aí vai vir que é uma beleza. Outro detalhe aqui. A mesma distância que a corda tiver aqui, o par tiver. Você vai cuidar aqui, né? Se você ver que ela está muito próxima. Às vezes, ela pode ser que você não coloque em um lugar bem certinho. Que a corda aproxime o demais aqui, ó. Você vem aqui e vê se está na mesma distância do capotraste aqui, né? Então, cuidado isso aí com todos os pares. Agora, o quinto par, vamos ver aqui. Está sobrando bastante agora, né? Porque ele vai vir aqui nessa tarraxa aqui. Então, a gente vai encurtar um pouco. Você pode ter um alicatezinho lá. Mas, se não, os pares mais grossos são fáceis de você quebrar. Dobre um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. E já era. Bom, então, eu vou colocar esse quinto par aqui. E eu volto quando estiver com todos prontos. Eu estava utilizando esse afinador aqui. Eu gosto muito desse afinador. Porque ele não oscila tanto, né? Mas, se você tiver um afinador no celular, como esse aqui, que mostra as frequências, eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário. Com as frequências aproximadas, tanto da afinação desse cebolão e maior, quanto da afinação desse cebolinha ré maior. O link vai estar ali no primeiro comentário. Essas frequências estão lá no meu canal, lá no Instagram. Aproveita e já me segue lá. Então, eu não vou estar te explicando aqui como afinar a viola. Porque eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. E, inclusive, eu vou deixar um link aqui no card, se você quiser assistir essa aula aí. Então, eu vou afinar minha viola e depois eu volto. E ainda não esqueça de descartar as suas cordas usadas juntamente no lixo de material reciclável. A natureza agradece. Lembrando que você tem que reafinar várias vezes a sua viola, né? Quanto à afinação aqui, eu já tenho um vídeo também falando sobre a diferença da afinação desse cebolinha para cebolão, né? Cebolinha ré, cebolão, mi maior. Deixar o link aqui no card para você ver. Mas, enfim, resumindo. Cebolão é o mi, o par, né? Si, sol sustenido, mi e si. Para afinação em ré, seria ré, lá, fá sustenido, ré e lá. Mas assista esse vídeo aí que eu deixei aí no card. Que vai te ajudar bastante a entender um pouco mais sobre a diferença entre essas duas afinações. Bom, então, nessa vídeo-aula você aprendeu como trocar as cordas da sua viola caipira. E eu também passei algumas dicas para você cuidar cada vez mais da sua viola. Se você gostou desse vídeo, compartilhe as redes sociais com seus amigos ou também nos seus grupos do WhatsApp. Dessa forma, essa aula também poderá estar ajudando outros violeiros também. Dúvidas, críticas, sugestões ou até mesmo elogios, deixe nos comentários que eu estarei interagindo com você. Um abraço e até a próxima. Valeu!